Catarina, ei, Catarina, oi neném, oi neném, tá dormindo? Neném, oi neném, ela quase não faz barulho nenhum, nenhum ela faz barulho, nada, se alinhando toda, de manhã cedo ela bate tantas asas, gente, bate muito as asas, ela se segura forte, bate, 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 vou tentar gravar pra vocês ver, ontem ela arrancou uma pena da asa. Tchau, 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 tchau.